Hã! Cêêê! Ei! Vamos para aquete aí... Hã-hã! Cêêê! Upanh bom! Ei! Apoia um rão, morou, estou bom? Apoia, estava com alguém em mim? Esse bom rapaquei, bom, mei não ganhá, sabe? Ou eu não ganhá o pecado, ou eu não ganhá o pecado, mas... ...nã, eu não ganhá o pecado... He, 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 he! E aí E aí Ah Diego Oi Tuto Tuto, eu sou minha beauteira Como foi sua noite? Fim Tama, isso é sua comida Fim Obrigada Vem Eu Adicionar meu pai Ei também A ver Toto Meu pai Eu me sou Tentas Você não falou sobre ela ou você não me pediu a comida por seis meses minha filha, você está dizendo o certo, mas eu não quero falar nada sobre o alamã em esta casa, é isso mesmo? é isso mesmo você tem que fazer o bom trabalho que você começou, não deixe ela de morrer e você sabe que não é bom não é bem não é quando você se tornou um advogado em esta cidade? não, 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 não não, 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 não não ma sinhous não 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 Hello? Não, eu estou aqui. Não. Ah, meus coisinhos. Quantas vezes eu vou dizer isso antes de você entrar em seus filhos? Esses são seus filhos de parentes. Não entretem eles e não eu. Eu me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não tenho uma voz. Olha como minha voz é. Eu só quero que você me desculpe e me desculpe, para que eu possa ir para comer. Eu não estou com o tempo por três dias. Que insulto não recebeu? Não é só isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Você pode me desculpe. Não. Não, não. Eu não tenho que fazer isso. Eu só quero que você me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Você quer que eu desculpe? Você quer que eu desculpe? Não tem problema. Eu vou desculpe. Não, não me desculpe. Não é verdade. Vá e me atrever seus pais. Vá e te dar a vender suas casas para você. Eu não sou a mim. Vá e te dar a que você não me atreve. Enstas eu vou te matar primeiro. Você quer me matar? Não é verdade. Não é verdade. Eu vou te matar. Eu amo você. 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 Eu não tenho nada. Amém. Amém. Oumwéji. Burrikata'no'do. Oumwë agadagidi Amém, mas... Amém, I hope you will not misunderstand me too. You were not around when we had a meeting at the village square. Yes, I went to Ikuki to sell my house. What happened? Um, you see, I seized the opportunity to remind our people that our brother's daughter is our responsibility to take care of. And, um, but they turned everything against me. They were madly against me. Oi, which of our brother's daughter are we talking about? All and more, of course. It was not that. See, since you are the eldest, I have come to plead with you to kindly present the matter to our people. Oye, be brief, as you can see. We are discussing before you came in. See, what I'm trying to say is that all our man needs your help. I mean, our help. Our neighboring villagers are complaining bitterly about this. I know you cannot do it alone. But you can talk people into it. Oye. Oye. Oye, let her to mind your business. If you so much care for her, why not take her to your house? Eh? After all, the news is fast spreading. Yes. Oye, let me tell you. And let me tell you. Oye, let me tell you. Oye, let me tell you. We all know it. What are the people talking about? Oye. Oye, I will keep. I got to a little in the corner, you got to go in the corner. So, you people are... He said you should be going, huh? I should go. Yes. Mind you, this is not your house. Yes. This is the house of the people. This is the house of the people. This is the house of the people. You should go. Go. For you as a Japanese, I will leave your house. Imagine. I'm leaving your house. You don't think we let now? We know everything that is happening here. Don't mind him. Don't mind him. Let's continue down. No sense is this. No sense. He thinks that you don't know him. Don't mind him. Hala. This is how he... He's doing it. He's doing it. He's doing it. He's doing it. That's fine. He's doing it. I should be going. I will not again. I will never. My hands are off. Oh, 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 just because I am helping all I am, and everybody in the community turns around, saying that I am sleeping with a, I worry, worry, sleeping with a cripple, I know, 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 I know. Anyway, the gods that made her life like that will surely know how to handle her life. Ok. Ezeji. Didi no cu cu. O que você vem aqui para fazer? O que você vem aqui? O que você vem aqui? Quando você começou a reunir com nós? Imagina. Ou você quer que nós acreditemos que nós somos um homem? Se você é um homem, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ou seja, ela tem que dizer algo. Ou seja, ela vem aqui. Não é? Isso é uma mulher que diz algo. Não é? Não é? Não é? Amém O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso... Você vai fazer isso... Você vai fazer umiço... Não você... Você vai fazer isso... Então, isso fica agora... Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Posso me ajudar com alguma coisa? As pessoas que me enviam Eu não me deixaram dinheiro Eu vim para a casa Eles me pedem e não estou com algumas coisas Posso me dar uma coisa para me alimentar? Be quiet O que ela está falando? Eu não sei Eu vou te dar uma coisa Não me deixe assim Não me deixe assim Eu deixo aqui Não me deixo agora Não, por que agora Não, por que agora Não, por que agora Eu vou te dar um Vamos Ei, não. O que é isso? Nen, por favor, você pode me dar um dinheiro para alimentar? Ou você pode me dar uma comida para comer? Eu não estou com alguns dias e estou com um dinheiro. Um dinheiro? Você não está com alguns dias? Eu não estou com alguns dias? Você não está com você? Eu não tenho dinheiro. O que é isso? É isso, não. Eu não sei. eu falo assim, mas eu não vou embora. Seio que eu comprei. Eu não vou embora. Eu não estou com você. Eu não estou com vocês. E agora, está com a vida de novo. É meu único lugar de survival. So you have grown wings, you have grown wings to challenge me, what is your first word? Go and harvest it, go and harvest it, let me warn you, any other day you open your mouth to talk to me, to challenge me, I will use this machete and cut your lips off, it's off, this is your lips, I cut them off. You see that? No, I will not show you anymore, I will not show you anymore. Be born, Be born. How do you step out of life or do you have to make it easy? How can you go to life or do you have to make it easy? You step out of life or do you have to make it easy? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Por favor, você pode ir para casa. Tomem os olhos, ok? Isso é bom. Então, o que o Iguê fez sobre isso? Ele me deu a ser uma senhora. Quando o Lama estava morrendo. O Lama, agora, escutem-se. O Lama é sua irmã e sua irmã, sua irmã. E se ela se casar hoje, você é o que quer ir para a brilhão. Por que você está matando ela? Por que? Iguê, o que ponto você está fazendo? O Lama é sua irmã. Eu disse, desistir de encroachada em sua irmã. Essa é a minha lei. Ok, eu vou. Isso é sua irmã. Muito obrigado. Eu vou. Olha essa irmã muito bem. Eu vou. 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 He thinks that we are possible, anyhow. He has said what he has to say. Letting from a fossil to what he has said. He cannot as well take care of that whole life. Maybe because of you. He thinks that he can talk to us anyhow. He was my food. Next time he calls us for that kind of thing, I will tell him why I am called Awu Jato Emwe. Awu Jato Emwe. Awu Jato! I trust you. Olha, olha, olha. On top of your brother's factory. OJ! Who asks you to climb up there? Come down now, you are a criminal. OJ! A thief! And I'll treat you like a thief. Good. May Emmanuel have breathed those bones of yours. Come down! Come down! I worry if I could police it. Come down! May Emmanuel have breathed your bones. I am coming here, please. Look at this thief. OJ! OJ! Who asked you to enter this land? No, I was just passing now. When Ola begged me to help her call down the Pan North, she did not even pay me. Now, listen very well. I don't want to see you anywhere around here again. This land belongs to my brother. and I am the only person who can authorize anybody to enter here. Is that clear? Get away! Go away! Oji, come back! Come, come, come! Run away! Oji! Oji! This thing you are doing is not good. Eh? This is my father's land. This is also mine now. They are no longer here. Why are you treating me like this? Naya Oja? Oji, please come back and help me! I'm fighting for them. Oji! 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 I'm fighting for, There was nootherapy Oji! Oji! �서っ据 Kay! This thing you are doing to me is not good! I don't mind! Amanda, I am watching you! Oji! 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 Amém. 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 O este mou? O que é que vocês acham em seus manos? O que você quer dizer de nada? Você olha os bastantes. are todas as americanas? D stuffi é que você meiquerá o destino de confess JSON. O que? Você quer trazer Guishkats para minha casa? Dê-me isso! Dê-me isso! Mãe! Mãe! Take your basket and let's go to the market! Stop it! Mãe! We are going to the market, we are late! Mãe! Stando de Buenos Aires... Mãe! O Stickover ... Ongue, ongue, ogini kamere kiyo Ijiri wene nanamo, ogini kamere kiyo Ijiri naramo kemo, ogini kamere kiyo Ongue, ongue Ijiri naramo kemo, ogini kamere kiyo 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 Amém. 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 O que você quer que ela faça? 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 Da violenta e ele não importa. Rela-se, está a cabeça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? Olha o boxe! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que você está dizendo? O que você está dizendo? Lottie! Come, 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 come! Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu quero que eu desco! Eu estou dizendo que eu estou por um.. para comprar o café mas o que fazer para comprar o Python? não esqueça do Python vamos pegar o café primeiro sim, vamos fazer aqui Alô E aí Nain Nain, não é isso quando você está rotando assim Eu espero que você está bem Sim, tudo não está bem A pior foi aconteceu E o que seria Awoja está morto Amadioha, it's a lie. When? How? So I am now a liar. Awoja died right before me with his belly swollen, his even decaying. I wonder the cause of illness, such illness that could peel a man's body like that. Why is she going to face this? Do you know what baffles me most? What? I saw a python on top of his roof. That gives me much concern. A python? Now, this is a bad omen. Anyway, all I know is that my hands are very clean. If you want me to tell me, what is she going to do? Hey, Uruago! What have we done? What are we seeing? Go and get me my food. Get me my food! You are so pretty... My food delivery, I am so unintentional. If you want me to hafta, you are so clean. Isn't that wonderful? You are so萊ang quê? I have a heart, Senna. Boa, take him! 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 Ele é o arquiteto de sua morte. Eu diria que a doença é a causa da sua morte. Mas a três de vocês que estão se caindo ao mesmo tempo, tem diferentes razões. E o que é que é? Eu não sei. Você está me perguntando? Eu não sei. Eu estou com medo. Eu espero que seja melhor. Eu espero que seja melhor. Ok. Boa noite. Ele é ele, Ele é, ele é, ele é, ele é o apoco, ele é, ele é. Ele é sempre um abraço. CéuPl replication, apaquei o Kin stability tem mais um balde, Não, 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 não. Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... O amor... O amor! O amor! O amor! Esse cara não começou a virar minha voz compara? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 . 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 Amém. 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 I want you to know that you are in the house of God. One with God is a major routine. You don't have to join them in committing idolatry. Stop crying. Be strong. Thank you. The Lord is your strength. Amen. Even my own family rejected me. They said I'm a cause to them. Just because my husband died. I'm tired of living like this. I'm tired of what else to do. Everything working together unto good. For them that believe in God. Stop crying. Be strong. Be strong. What if you want to do good myself? I'm sorry for a good. I don't think I've heard exactly why I need to do that. I'm sorry for lot of people. Hello? 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 I need to know differently. I need to know if my son can't do well. I'm getting to know something better for him. My son can't do well. I don't want to know if it don't they'll leave school. I don't they don't want to listen to me. You can't even go there. Get her to his wife in and 30 minutes. Women take care. You can't dance and leave sports Anfang an akt TV playing. That's κ. O que você está fazendo em uma das compagas? O meu irmão, o irmão? O que você está fazendo com ela, o irmão? Eu estou vendo você na tua companhia. Compação você na tua companhia! Me lhe lhe, eu disse. Next time I see you com ela, eu vou desonar você! Entende? Eu não quero você associar você com aquela garminha. Ela garminha de uma das companhias, é a separação! Eu não quero ver você com ela! Eu não quero ver você com ela! Entende? Você quer trazer a companhia de uma companhia do meu compão? Não é isso? Não é isso? Chidiogo, se você me perguntar, eu diria que o que seu pai disse agora é a verdade. Por quê? Porque se você olhar para todos aqui, é só três de nós que ainda estão falando com essa garota. Nós estamos muito jovens e precisamos ficar marcado. Eu não quero algo que deixa o rato de Equalba em minha família. Eu não quero isso. E mesmo os cat, que derrida seu irmão, according a tradição, você viu o que aconteceu. Essa vai ser uma uma. Eu não quero nada com isso. Eu não quero nada com isso. Eu não quero nada, só eu quero ser a minha vida. Eu deixo. Eu deixo. o que é isso? 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 se você tem que ouvir você sabe? a família a família de hoje eu me associava com a família eles não são bons não, não, come a pensar o que é isso? quando Egbuna ia come for a casita did ela se convide? já era uma dificuldade ela ia virar a família de hoje eu tinha algo que há como eu emphasizing você está rindo lá você está rindo Come on, ping da boom! Go to the backyard and watch the play. I just want to go. You don't give up. I like that. Come on, come and watch this. Come on, wait. Amém. Besides me, there is no author. Go! 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 The bottom is mine. Go! Thank you, Father. Thank you for answering me And to my prayers, Lord Jesus, Thank you. iser Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto